E olha, o Ministério Público pediu à Justiça o bloqueio de bens do ex-gerente administrativo e financeiro da Cidade da Criança de Prudente, Marco Antônio de la Casa, suspeito de desviar 145 mil reais das bilheterias do complexo. Marco era funcionário do consórcio intermunicipal do Oeste Paulista e administrou a unidade entre 2016 e 2017. Ele é suspeito de improbidade administrativa. A Prefeitura informou que a investigação teve início após uma sindicância aberta pelo CIOP e pela Secretaria Municipal de Turismo e que segue à disposição da Justiça para prestação de esclarecimentos. Tentamos contato com o Marco Antônio de la Casa, mas não conseguimos.